Música Inspetor Herveton Vieira, Delegacia Regional de Polícia Nos últimos dias, Itajubás se viu aí amendotada e atlerorizada com a ação de vândalos vândalos esses simpatizantes a uma organização criminosa sediada no estado de São Paulo e a organização essa que se propagou para o país todo em Minas Gerais não está sendo diferente como se tem se visto nos noticiários em Itajubás houve ação aqui houve queima de ônibus a Polícia Civil logo foi a campo de promover as devidas investigações e com isso conseguiu até o presente momento identificar três pessoas três pessoas que estavam na coordenação dos ataques sendo duas presas no bairro Canaã e uma que já se encontra no presídio Itajubá mas mesmo assim coordenava os ataques juntamente com as duas pessoas que foram presas no bairro Canaã bom os fatos não só resumem somente essas três pessoas há a figura dos executores pessoas que cercavam ônibus adentravam dentro do ônibus e botavam fogo essas pessoas serão identificadas no futuro bem próximo e serão tomadas as devidas providências inclusive já fui feito contato com a SUASE que é a subintendência que cuida de gestão para internação de menores uma vez que não está sendo descartada a presença de menores nos ataques então já fiz hoje pessoalmente liguei em Belo Horizonte tratei juntamente com o subintendente de possível vagas para esses adolescentes caso porventura seja comprovado a participação deles então continuamos atuantes espero que com isso a sociedade itajubense possa voltar à sua normalidade e que nossas vidas possam seguir normalmente tendo em vista que fomos acometidas aí uma crise de combustível infelizmente já entramos em outra crise de atos de vandalismo mas esperamos ter dada a resposta a respeito desses fatos e permitir que a sociedade volte ao normal é bom e aí a E aí